Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Argo. Especialista em seguros de nicho. Com foco em inovação, tecnologia e inclusão social. Boa noite. Mais um Domingo, mais um Programa Seguro. Hoje você vai conhecer um pouco mais da ATSA. Uma boa oportunidade para você, corretor, e para os seus clientes. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante sobre a ATSA, nada melhor do que receber o nosso amigo Gustavo Carvalho, diretor comercial São Paulo. Gustavo, muito obrigado pela tua presença. É um prazer muito grande receber o amigo de longa data aqui no Programa Seguro. Muito obrigado, Boris. Boa noite a todos. Muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. Gustavo, você engana um pouquinho, né? Com essa cara de garotão, você já tem uma carreira bastante grande aí, bastante vitoriosa no mercado. Conta um pouquinho para quem ainda não te conhece. É, eu tenho já bastante tempo de seguro. Comecei em 2001 e aqui estou. Eu passei por diversas companhias aí do mercado. Minha vida inteira é dedicada ao seguro. Então, já tenho bastante casca grossa, né? A casca está bastante gasta já. Mas tenho muito aí a aprender ainda. Esse mercado é um mercado muito próspero, que eu sempre me considero no início, né? Temos que fazer aqui uma conversa disfarçada, né? Não foi o vírus que pegou do seguro, foi um bichinho que mordeu e ficou. Não dá para brincar com esse assunto, mas é verdade que é muito comum, né? A gente entra e não sai mais e comigo também aconteceu a mesma coisa. Não sai, exato. Gustavo, São Paulo respira seguro, respira negócio. São Paulo tem uma penetração muito grande nos números de seguro no Brasil. E isso tem um dado, uma contribuição muito grande para a economia. Não tem país no mundo que não tenha um mercado de seguro forte numa economia forte. Como é que você vê as oportunidades dessa conjuntura toda que eu coloquei para você ao fato de você ser um diretor comercial aqui em São Paulo? Sem dúvida, Boris. Atuar como diretor comercial da terceira maior economia da América Latina é bem desafiador, mas é disso que a gente gosta, né? Eu acho que daqui que vêm novas ideias, soluções, buscando sempre a gente aprimorar os processos. E o meu maior papel como time comercial é sempre estar ao lado do corretor, né? Para tentar direcionar as oportunidades que os parceiros têm conosco e também oferecer o que a gente sempre chama de orientação consultiva para que ele possa fazer mais negócios, né? Esse ano aqui para a AXA está sendo um ano muito especial. Nós começamos com uma proposta de valor muito madura, sólida para os corretores que são nossos parceiros. Agora, o desafio que a gente tem aqui sempre é e foi ampliar a presença de seguros massificados, além do property, transporte, que são linhas que são muito pouco exploradas e podem ser muito mais exploradas ainda pelo corretor. É uma região aqui que a gente tem uma concentração de indústria, de empresas e de negócios muito grande e esses produtos fazem total sentido para que a gente aumente essa participação. Quando a gente fala um pouquinho de transporte, como exemplo, ele é muito relevante aqui na minha regional. A gente tem muito ainda para crescer. Eu tenho executivos especializados nesse ramo que ajudam o corretor oferecendo o gerenciamento de risco, atendimento consultivo, que são diferenciais que eu considero extremamente importante. E não olhando só para a capital, mas para o interior de São Paulo também, que eu tenho a responsabilidade também por Campinas, Ribeirão e as regiões, que hoje a gente vê uma movimentação de negócio muito grande para o interior de São Paulo. A gente vê uma desconcentração industrial aqui da capital, o que acaba gerando muita oportunidade, potencial. E aí sim a gente começa a identificar possibilidades de crescimento grandes, principalmente em Campinas e Ribeirão. Então, o que a gente quer é cada vez mais que o nosso parceiro utilize e surfe essa onda que eu falei agora desse potencial. O primeiro passo, no meu ponto de vista, é você convencer ou conscientizar o corretor a degustar a companhia. O corretor de seguros ainda é, já foi mais, ele é muito tradicionalista com as bandeiras que ele defende durante anos, etc. Quer dizer, é uma coisa que já vem, já vem de muito tempo. Mas é claro que hoje as oportunidades, as especialidades estão cada vez mais distribuídas. Como é que é esse trabalho de aproximação? O corretor vem, às vezes, recomendado por outro corretor, procura a companhia e aí é uma oportunidade para começar a trabalhar? É assim que funciona? Ah, sim. E nós temos hoje também o suporte da filial digital, que desde o início da jornada do corretor, o corretor que inicia seu negócio na AXA, nós temos essa estrutura digital para recebê-lo para treinamento, suporte comercial, analisamos a possibilidade dele ampliar a carteira dele de segurados e de clientes, independente da localidade que ele estiver. Então, nós usamos muito essa estrutura da filial digital para receber o corretor e aí sim ele, estando identificado, direcionar para o atendimento, seja da região ou o atendimento consultivo de acordo com o perfil dele. E a importância de uma boa plataforma como vocês têm, um bom portal como vocês desenvolveram e evoluíram de uma maneira constante, isso também é fundamental hoje em dia, né? Até porque o atendimento remoto, até porque o treinamento tem até sido facilitado, mas o pós-treinamento, o dia-a-dia, baseado num bom portal, é significativo? Sem dúvida nenhuma, o portal do corretor é o primeiro contato que ele tem com a companhia. Então, é o autosserviço que a gente chama, né? Esse autosserviço tem que ser eficiente e aí ele pode consultar bólice, extrato de comissão, emissão de segunda via, prorrogar boleto e, o melhor, né? Contratar seguros. Então, hoje, o produto Empresa Flex, Slim, o condomínio, engenharia, seguro de vida, transporte, que eu vou falar também, hoje ele consegue, de forma online, ter acesso a esse produto e contratar o produto de uma maneira muito simples, né? Ok. Gustavo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e, na volta, nós vamos ver como a AXA, como você está auxiliando o corretor nessa nova fase, no que vem por aí, nos próximos passos, tá bom? Tá ótimo. Nos próximos intervalos comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? A Liberty possui o treinamento Vende Vida. O Vende Vida é a melhor oportunidade de ir além e ampliar a sua carteira de seguros, fazendo com que você se destaque na hora de vender seguro de vida. Serão três encontros durante o mês de junho com Antônio Oliveira, que ensinará tudo sobre como iniciar uma jornada no produto Vida. Não perca tempo. Procure o seu gestor de vendas para saber mais e garantir a sua vaga. Vende Vida com a Liberty. Você sabia? A Surrai Seguradora, a única especialista no seguro de furto e roubo em todo o país, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, lançou um sistema de cotação novo, repleto de benefícios para você, corretor. Acesse, confira, www.surrai-seguradora.com, área do corretor, novo cotador. Se tem bola em campo no Brasileirão, tem cobertura completa no Mesa Redonda. Confira tudo sobre o clássico Palmeiras e Corinthians. Lance a lance, o confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo. E a estreia da Seleção Brasileira na Copa América, analisada pelo time de craques do Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Quer alcançar seu carro novo ou semi-novo? Chegou o plano alcance da Porto Seguro Consórcio. Parcelas reduzidas até a chave do seu carro estar na sua mão. Zero juros, sem entrada. E você pode pagar as parcelas no seu cartão de crédito. Plano alcance da Porto Seguro Consórcio. Faça o seu que agora você alcança. Querido eu mais novo, use a energia da sua juventude para fazer as coisas que vão te dar orgulho. Ah, faça alongamento. Um dia as suas costas vão te agradecer. Querido eu mais velho, cuidar do nosso dinheiro ajudou você a viver melhor. Não foi? Toma conta da gente aí mais velho. PS. E o alongamento? Funcionou? Saúde física, emocional e financeira. Sudamérica Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Já imaginou um seguro de vida para pequenas e médias empresas? Rápido na implantação da pólice, com envio de documentação 100% digital. Sem preenchimento de proposta individual e DPS. Com possibilidade de aceitação de funcionários afastados. E com flexibilidade e benefícios para empresa e funcionários. Tudo isso com a qualidade que só a Icatu Seguros oferece. Conheça o Icatu Vida PME. Se meu carro quebrar de madrugada? Resolve. E se um incêndio destruir minha empresa? Resolve. E ir para alugar sem viador? Resolve. Médico sem sair de casa? Resolve. Precisou? A Tóquio? Resolve. Fale com o seu corretor. Ô meu Deus. Tá fininho. É. Tem coisa que não dá para controlar. É não. O sono, por exemplo. Também não dá para controlar tudo o que acontece com o seu carro, não é mesmo? Alô, aliança. Por isso, conte com o Seguro Aliança Alta. E aproveite todas as vantagens da Aliança, uma das maiores seguradoras do Brasil. Com mais de 2,7 milhões de veículos segurados. Olha aí o sono de volta. Quando não dá para controlar, você tem com quem contar. Aliança Seguros. Informação verídica. Apurada em detalhes. Apresentadores claros e objetivos. Entrevistas exclusivas e inéditas. Responsabilidade com você e com o Brasil. Em um único lugar. Jornal da Gazeta. De segunda a sexta. Sete da noite. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com Gustavo Carvalho, diretor comercial da AXA São Paulo. Gustavo, novos tempos, novos desafios e uma necessidade comum entre corretor, seguradora e eu diria também segurado é a diversificação dos negócios. Nós temos que olhar para dentro da nossa carteira, nós temos que ver as oportunidades, oferecer os seguros que deram importância nessa pandemia, aquilo que efetualmente não estava coberto, que a realidade mostrou uma necessidade de oferecer. Como é que a AXA olha essa oportunidade, se é que podemos chamar assim, e o que você tem para oferecer para ajudar o corretor nesse trabalho? O que nós podemos esperar da AXA? Ótimo assunto, tema, Boris. A diversificação de carteira era um assunto frequentemente debatido, mesmo antes da pandemia. E agora, com a pandemia, com esse cenário atual, a gente está reforçando mais ainda essa necessidade do corretor pulverizar a carteira dele e olhar o mercado. Nós sempre tivemos a prática de realizar conversas, encontros com os corretores, agora isso de forma virtual, porque a gente acredita que isso é fundamental para o negócio acontecer, para que ele possa enxergar essas oportunidades para abrir porta no cliente dele. Nós olhamos muito para a companhia também, para identificar que oportunidade nós temos para melhorar a eficiência operacional de back-office, para que possamos oferecer soluções mais eficientes. Passamos a olhar também para a subscrição. subscrição hoje não é uma área técnica, mas ela é uma área de negócio, ela é uma área viabilizadora de negócio, onde a gente tenta ser muito propositivo nas ações, reinventando modelos, ouvindo o corretor. Isso é algo que funciona muito na AXA, porque hoje a área comercial, a área de marketing e a área técnica estão sob a mesma gestão do Igor. Então, nós trabalhamos como uma equipe, buscando sempre solução. Então, com isso, falando da eficiência operacional que eu citei, vários processos foram automatizados, isso ajudando bastante o corretor. E falando de produto, que é a linha principal, mesmo durante a pandemia, nós identificamos que a necessidade de novos produtos e oportunidades para novos produtos existiam. Então, nós lançamos e incluímos uma cobertura de equipamentos em home office, no seguro empresarial. Slim e empresa flex. Eu acho que isso foi fantástico, porque era uma necessidade e atendeu muito o pequeno empresário que passou a ter que trabalhar do dia para a noite dentro de casa. Uma outra coisa que a gente vem observando muito é o movimento do mercado. O que o mercado vem fazendo, o que adequação a gente precisa fazer. E aí eu tenho um ótimo exemplo, que é a vistoria remota, no seguro condomínio. O que é a vistoria remota no seguro condomínio? O vistoriador, hoje, ele consegue conduzir uma inspeção através do celular do próprio cliente. Ou seja, ele não precisa ir até a empresa, o cliente não precisa recebê-lo. Então, eu acho que isso, eu citei dois exemplos aí da cobertura de equipamentos em home office e vistoria remota, que foram coberturas que nós lançamos aí em plena pandemia. Então, eu acho que isso é bem interessante. Nesses dois pontos, eu já ia elogiar a companhia, porque no dia a dia, lá na corretora, a gente percebeu essa facilidade, até foi motivo de elogio, numa reunião nossa, falar assim, olha, está vendo como as coisas estão mudando. Mas a minha curiosidade não deixa eu não te perguntar se vem mais novidades por aí, porque parece que vocês arrumaram todos os tempos, o mercado arrumou muito tempo, para pensar realmente em novidades e quebra de paradigma. Se nós falássemos dessas coisas que você falou há tempos atrás, iam dar risada da gente. Quero saber se vem mais por aí e se você puder dar o spoiler, o programa Seguro sempre agradece. Não sei, sem dúvida nenhuma. Nós estamos o tempo todo trabalhando, ouvindo o corretor, olhando o mercado para trazer essas novidades. Então, isso não para, eu acho que isso é constante. E quando a gente fala um pouquinho dessas melhorias, iniciativas, a vistoria remota hoje, ela representou 36% do total dos sinistros que eu tenho de baixa e média complexidade, já são feitas através da vistoria remota. Então, foi um passo muito grande e a gente já está colhendo fruto. Uma outra novidade, o seguro de vida corporate. Então, reformulamos o nosso produto de vida corporate, que é um produto a partir de 501 vidas, incluindo a cobertura de Covid-19. Então, isso é uma mudança extremamente significativa no momento em que a gente vive. E a gente tem uma ambição muito grande para que a Axe, até o final do ano, ela seja a protagonista nesse mercado de seguro de vida. Além do seguro de vida corporativo, o seguro de vida flex, que é aquele seguro de, a partir de 5 colaboradores, até 500 e uma vidas. 500 e uma vidas, né? A gente também está aprimorando uma plataforma para que a gente possa entregar uma solução e diferenciar, uma solução bem diferenciada para o nosso corretor. Então, o nosso time de marketing, ele vem conduzindo muitas conversas com os corretores para ouvir e é o que a gente chama da nossa postura de cocriação, que é ouvir e, através do que a gente ouve, a gente consegue criar, lançar novidades para o nosso mercado. Acho que isso é uma marca registrada que a gente tem na Axe. Eu queria falar um pouquinho dos programas de relacionamento, das campanhas. Mas a primeira pergunta é perguntar se aquela campanha que aconteceu, mas ainda não se realizou, claro, por motivos plenamente explicáveis, se está tudo garantido, não teve nenhuma alteração, podemos, quem ganhou pode ficar tranquilo? E eu queria que você também falasse um pouco da campanha e, principalmente, no acompanhamento da campanha. Eu queria que você falasse dessas duas coisas. Garanta para a gente que quem ganhou, ganhou e diga como está a campanha. Sem dúvida, quem ganhou está com o passaporte praticamente carimbado, Então, é uma viagem que vai acontecer, a previsão é que aconteça o ano que vem. E teremos as viagens já relacionadas ao ano de 2021, que também acontecerão em 2022. Então, eu já falo que nós temos três viagens para 2022. Uma já garantida e duas, uma internacional para o Chile, a Atacama e uma nacional para a Bahia. E, além disso, a gente tem campanhas trimestrais que incentivam o corretor a ter uma melhor pontuação para que ele atinja o sucesso na campanha e consiga a tão famosa viagem. Vamos deixar esse tema meio em suspenso, porque aí o corretor vai ligar para a sua companhia, vai ligar para o seu comercial e falar, me explica direito que eu quero ganhar isso daí. Gustavo, nós vamos para mais um intervalo comercial e, no último bloco, eu tenho ainda uma questão para conversar com você. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. HD, humana, digital, inovadora. Excelentes carros e motos com valores abaixo da tabela FIP. Segurança, economia e eficiência em um só lugar. Acesse o site, cadastre-se, participe e receba o veículo em sua casa. Sato Leilões, faça parte dessa experiência. Você sabia? Sinistros decorrentes de colisões que danifiquem peças de plástico externas ou a lataria do automóvel poderão ser reparados com mão de obra gratuita, desde que o custo seja inferior ao valor da franquia do casco. A HDI Seguros agora proporciona essa vantagem. Serviço inédito no mercado, o reparo abaixo da franquia leva comodidade e economia aos clientes dos produtos. HDI Auto Perfil e HDI Auto Funcional de todo o Brasil. Você sabia? Acesse catuseguros.com.br barra cursos online FGV ou use o seu celular para escanear o código abaixo. Quero alcançar seu carro novo ou semi-novo? Chegou o plano alcance da Porto Seguro Consórcio. Parcelas reduzidas até a chave do seu carro estar na sua mão. Zero juros, sem entrada e você pode pagar as parcelas no seu cartão de crédito. Plano alcance da Porto Seguro Consórcio. Faça o seu que agora você alcança. Oh meu Deus. É, tem coisa que não dá para controlar, né não? O sono, por exemplo. Também não dá para controlar tudo o que acontece com o seu carro, não é mesmo? Alô, Alianza. Por isso, conte com o Seguro Alianza Auto e aproveite todas as vantagens da Alianza, uma das maiores seguradoras do Brasil, com mais de 2,7 milhões de veículos segurados. Olha aí o sono de golpe. Quando não dá para controlar, você tem com quem contar. Alianza Seguros. Guincho no meio do nada? Resolve. E se levar em algo muito valioso da empresa? Resolve. Perdeu a chave de casa? Resolve. E em caso de doença grave? Resolve. Precisou? A Tóquio? Resolve. Fale com o seu corretor. Querido eu mais novo, use a energia da sua juventude para fazer as coisas que vão te dar orgulho. Ah, faça alongamento. Um dia as suas costas vão te agradecer. Querido eu mais velho, cuidar do nosso dinheiro ajudou você a viver melhor. Não foi? Toma conta da gente aí mais velho. P.S. E o alongamento? Funcionou? Saúde física, emocional e financeira. Sudamérica Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Se tem bola em campo no Brasileirão, tem cobertura completa no Mesa Redonda. Confira tudo sobre o clássico Palmeiras e Corinthians. Dance a lance. O confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo. E a estreia da seleção brasileira na Copa América. Analisada pelo time de craques do Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Rede Pitstop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com Gustavo Carvalho, diretor de produção da AXA São Paulo. Gustavo, felizmente estamos aí querendo olhar para novos cenários, para as novas perspectivas. Eu queria saber o conselho, eu queria saber a tua visão, a tua perspectiva para esse novo tempo. O que você falaria, para mim, corretor da AXA, por onde caminhar? Sem dúvida, Boris. Eu vou começar pelo seguro empresarial, que é um mercado que eu ainda vejo muito pouco explorado e com maior potencial. A gente tem muita oportunidade aqui em São Paulo. Para isso, a AXA oferece o produto Empresa Flex, que é um produto fácil, muito focado para comércio, para empresas e indústrias de até 30 milhões. Além disso, também, o seguro condomínio, que apesar de ser uma contratação obrigatória, ele é muito incipiente ainda no Brasil. E eu não posso deixar de falar do seguro transporte, que hoje a gente tem uma concentração de negócio muito grande, voltado para cargas no estado de São Paulo. E para isso, a gente tem um apetite muito grande nesse seguro de responsabilidade civil para o transporte, que oferece uma proteção ao transporte de bens, mercadorias de terceiros. Então, são esses produtos, além do Vida, que eu já citei anteriormente, nós temos um apetite muito grande nesse novo produto que foi reformulado. E para o ano agora, que iniciou muito bem, a gente está com uma proposta de valor muito sólida, que a gente já falou um pouquinho do AXA Experience Club. Então, acho que isso vai ajudar muito o corretor a trazer negócio para a companhia. A gente traz as facilidades do portal e o tempo todo nós continuaremos trazendo essa digitalização, essa inovação na companhia. Gustavo, nós já falamos da tua experiência, já falamos do Igor, da tua equipe comercial, do Omar aí que está apoiando, da parte de underwriter da companhia, do Porto. Nós já falamos tudo. Qual é o seu recado final para convencer realmente aquele corretor que gostou da nossa conversa, que ficou interessado, conversar com você, como ele faz? Corretor, nos procure. Eu tenho a equipe comercial aqui de São Paulo, Ribeirão, Campinas, além de todas as regiões do Brasil, que temos filiais espalhadas. Então, procure o seu comercial para que ele possa oferecer essa proposta de valor que eu citei, que ela está realmente diferenciada. Ela não é só a campanha de viagem, ela tem uma proposta de valor, de condições comerciais, antecipação de comissão, tem muita coisa legal. Então, o conselho que eu dou, procure a nossa equipe comercial para que você possa saber no detalhe o que o AXA Experience Club tem para oferecer. Ok. Gustavo, infelizmente, o nosso tempo está terminando, a nossa entrevista terminando, mas foi um prazer muito grande receber você aqui. Obrigado mais uma vez pela presença. É sempre bom ouvir boas notícias, ouvir companhias que estão crescendo, que estão tendo resultado e isso cada vez mais fortalece o nosso mercado. Obrigado mesmo, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade, Boris. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, com essa troca de experiência e conte conosco. Muito obrigado. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Argo, especialista em seguros de nicho. Com foco em inovação, tecnologia e inclusão social.